Ó Florinda, olha que a minha intenção quando aqui vim não era pôr-te triste, rapariga. Antes, pelo contrário. Não, então eu não fico nada triste com a sua visita, ó seu padre, então. É tudo o contrário, bem longe disso. Ai, sabe-me tão bem a sua visita mesmo, é tão bom vê-lo, ouvi-lo. Ai, seu padre, dá-me muita força. Muito bem. Então é o quê? Bem, tudo bem que tu agora estás com alguns problemas de saúde, mas também estás a ser acompanhada por os médicos e por Deus Nosso Senhor. Eu já te disse, Florinda, vai ficar tudo bem. Será que vai? Será que vai ficar tudo bem? Tens que ter fé. Eu tenho. Olha para mim, então eu, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus Nosso Senhor, eu tenho muita fé na vida. A questão é que eu começo a achar que se calhar a vida é que já não tem tanta fé em mim.